O que fazer no tão sonhado dia da prova, o tão esperado dia em que você vai fazer a prova do seu concurso militar? Primeira coisa é acordar no momento, acordar no horário normal, se for possível, é claro, né? Às vezes você tem que acordar cedo pra pegar um ônibus, pra pegar um transporte. Eu já falei num vídeo anterior que é importante que você faça um estudo ali, num ensaio de como vai ser esse percurso, pra que você evite aí perder a sua prova porque chegou atrasado, tá? Não existe isso não, fechou o portão, fechou o portão, você não pode entrar não, tá? Então procure acordar, se for possível, no horário normal. Agora, lógico, se o seu horário normal é 11 da manhã, não vai ter como acordar 11 da manhã, tá? Mas procura acordar num horário ali tranquilo, não precisa acordar, ah, eu vou acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã pra revisar. Não, não é o momento, o que você tinha que ter feito já foi feito, tá? Então, acorda cedo, pega o seu material, já deixa o seu material ali tranquilo. Com relação à roupa que você vai utilizar, cara, uma roupa confortável, uma roupa tranquila, com uma camisa, tá? Ou uma calça ali, no edital, normalmente fala direitinho o que você pode, o que você não pode usar. Mas uma roupa confortável, com um tênis confortável, que não esteja apertado, nada que vai te incomodar, leva um agasalho na mão, tá? Por quê? Porque pode ser que você fique numa sala que tem um ar-condicionado muito gelado, isso pode te atrapalhar. Então leva um agasalho na mão mesmo, tá? Se o seu local aí estiver quente e tal, leva um agasalho na mão pra que você, se for o caso, possa utilizar. Eu lembro que quando eu fui fiscal de prova no concurso da ESA, eu lembro que estava lá numa sala onde tinha um ar-condicionado muito gelado, e eu percebi que alguns alunos estavam com muito frio, só que eles não falavam, né? Eles não falavam. E o que é que acontece, cara? Se você tiver qualquer tipo de dificuldade, você tem que falar. Ah, você chega no seu local de prova com antecedência, tá? Pra você entrar lá na sua sala, ver o seu local, pô, ficar mais tranquilo. Você vai perceber que quanto maior for a antecedência que você chegar, mais tranquilo você vai ficar. E se você tiver qualquer problema, ah, tá muito frio, ah, tá tendo um barulho, ah, minha carteira tá balançando, você fala, fala pro fiscal de prova, que ele não tá ali pra te atrapalhar, não. Ele vai buscar uma solução, ele vai buscar te ajudar. É muito melhor você falar do que você não falar e acabar sendo prejudicado. Outra coisa também que é interessante que você faça é levar um lanche, tá? Alguma coisa ali leve, tá? Não vai levar um prato de macarronada, não. Pelo amor de Deus, você leva uma coisa leve ali, uma fruta, uma barra de cereal, algo que você já tenha comido em outros momentos, né? Não leva algo novo ali, porque você pode acabar fazendo alguma coisa ali na sua barriga e não é isso que você quer. Você não quer ter uma caganeira no meio do seu próprio. mas leva alguma coisa pra você comer. Em um bisu que eu dou, cara, no meio da sua prova, mais ou menos ali, pede pra ir no banheiro. Então levanta, vai no banheiro, você vai perder ali 3, 4, 5 minutos onde você vai no banheiro, você vai andar, vai oxigenar o seu corpo. Lá você joga uma água na cara, joga uma água no pescoço, molha os seus braços, abre e fecha bem os punhos, e volta pra fazer a sua prova. Você vai ver que isso vai dar uma ajudada bem legal. Você, às vezes, vai se sentar de novo no local da sua prova e vai conseguir fazer coisas, conseguir fazer questões que você não estava fazendo. Então dá essa relaxada, tá? Não acha que isso é tempo perdido. Você vai estar investindo ali um tempo, 4, 5 minutos, que vai ser revertido pra você com uma oxigenação ali no seu cérebro. Você vai conseguir pensar de uma forma bem mais tranquila. Então, fazendo isso, cara, você vai ter um bom ambiente, um bom momento pra aplicar aquilo que você se preparou. Se você fez o que tinha que ser feito, você vai saber, vai chegar lá na hora da sua prova e vai ter uma sensação muito boa, que é a sensação de você conseguir fazer as questões, conseguir fazer os exercícios, ter certeza que você está indo na resposta correta ou diminuindo ali as suas chances de erro. Teve questão, por exemplo, que eu fiz na prova de português, que eu lembro muito bem, que eu não tinha certeza se era a letra A ou a letra C, por exemplo. Então eu meio que dei um chute consciente, mas era um chute que estava ali embasado em conhecimentos que eu tinha, tá? Não era algo totalmente no escuro. Então, mesmo que você não tenha certeza absoluta da questão, você vai ver que se você fez o que tinha que ter feito, tudo vai ficar mais tranquilo, tudo vai ficar mais claro pra você. E a maioria das questões você vai conseguir fazer, você vai ver que a sua prova nada mais é do que uma lista de exercícios que você já fez, tá? Então vai nessa, faz essas, pega esses bisus aí, que esse é o caminho pra você garantir a sua aprovação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, fala pra mim o que você achou desse conteúdo, fala pra mim como é que você está se sentindo nessas vésperas aí da sua prova. Fica com Deus, vai dar tudo certo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL